Agora vamos descascar o mamão. Espera aí, mas vamos explicar primeiro o que vai fazer, né, Alessandra? Eu vou fazer um mexido de mamão verde, que a gente comia muito na Bahia quando não tinha carne. E é uma delícia. Pode fazer em casa que vocês vão adorar. Escuta, isso aí é igual abobrinha picadinha? É igual abobrinha picadinha, mas deixa cozinhar bem. Ah, mas você cozinha na água antes. É, cozinha na água, aí joga fora a água por causa do leite. E depois tempera. Sim. Aqui na Bahia a gente... Pode deixar a coisa já, não tem nada. Vai ficar uma beleza o seu chão aqui. Ah, não tem nada. Parece sagu, né? É, o mamão verde. Na Bahia a gente comia muito. Isso aqui é substituir. Quando não tem carne, pode comer isso aqui. Às vezes a gente não tinha carne, comia isso aqui. E aí os ingredientes que nem a gente está vendo aqui? É, coentro, tomate, cebola. Tempero baiano. Tempero baiano. E isso aqui é a cebola? É, aqui é a cebola. Tá, ok. Ah, você já corta no tamanho, né? É, já corta no tamanho. Ô, Alexandrina, você me pediu para comprar colorau, porque você sabe que eu prefiro do que... É, porque você prefira o colorau. Do que extra. E na Bahia, às vezes, também não tinha massa de tomate. A gente colocava mais colorau mesmo. Eu acho engraçado você falar que já tinha massa de tomate lá. E vocês usavam isso? Era aquele... A massa de tomate? Elefante. Elefante, já tinha. Mas a gente achava a latinha pequenininha. Aham. E não devia ser barato aquilo não, né? Não, não era caro não. Mas por que será que vocês comprava aquilo? Não dava tomate lá? Era... Às vezes a gente colocava. Mas a gente colocava mais esse daqui porque a massa de tomate estragava muito porque não tinha geladeira. Ah, porque quando vocês abriam uma lata não usava tudo, né? Não usava tudo. Ou então já comprava da pequenininha, assim... Ah, que é pra usar de uma vez, né? Pra usar tudo de uma vez, é. Mas a gente usava mais mesmo era colorau. Sim, porque colorau não estraga, né? Não estraga. Mas, então, eu perguntei do tomate. Tinha tomate, assim? Tinha. Tomatinho. Sabe aquele tomatinho? Ah, é aquele tomatinho cereja? Uhum. É. Aquilo já existia, né? Já existia, já. Já existia muito. É, o redondo que existia. O redondinho era que nem praga lá. É. É, o redondinho é. Quando, assim, na beira do tanque, nossa, Mãe do Céu, dava muito. A gente comia muito ele com ovo frito. Uhum. E na salada, você já comeu ele com ovo frito? Eu acho que você comia aquilo molho de tomatinho. Molho de tomatinho. De todo jeito aquele tomatinho. É muito gostoso. Nossa, é muito gostoso. E o mais legal é que ele não dá bicho, né? Não, não. E, assim, na seca ele dá muito. Ele virava praga dentro da mandioca. É mesmo? É. Que legal. Na mandioca, assim. Nossa, mas a gente comia de monte. Aquilo lá. Tanto verde como maduro. Olha só, uma coisa que você nunca tinha me falado, isso, né? Pois é. Lá dava, assim, de monte mesmo. Eu colocava as meninas pra catar um pratinho. É. No prato? É, um pratinho. Uma bacinha sem plástico. Nossa, mas não... Uma bacinha sem plástico. Mas é muito pouco isso, né? Não, mas eu colocava as meninas pra catar porque eu não tinha tempo e eu colocava elas pequenas. Elas eram pequenas e eu colocava elas pra catar o tomatinho. E já existia sacolinha plástica? Não. Não. Não ainda não? Era muito difícil. Era saco de calamasso. O que que é isso? Calamasso? Calamasso? Você nunca viu? Não. Não é saco de estopa, não, né? É. Só que a gente chamava de calamasso. É aquele negócio marrom? É. Aquilo ali. Ah, tá. É. E saco de... Que a avó das meninas fazia muito esses sacos brancos. Ela fazia sacolinha pra quando as meninas fossem nas casas buscar as coisas. Sim. Aí cada uma levava sacolinha pra trazer. Porque não tinha sacolinha de supermercado. Mas aí era saco de algodão. Era saco de algodão. A avó das meninas fazia. Depois de um tempo você lavava ele? Uhum. Não. Assim que usava já lavava. Ah, você. Pra comprar farinha. Quando não tinha farinha pra comprar farinha. Pra levar farinha pra casa dos outros. Farinha que você fala de mandioca. Farinha de mandioca. É. É. E como tinha... O pai das meninas ia fazer compra ou nas vendas ou na feira. Ele levava aquele saco, aquelas mochilas daquilo lá. Que o pai, a mãe dele fazia. Pra não rasgar o saco de açúcar, o saco de arroz. Ele colocava mesmo assim... Ah sim, colocava esse mais forte por fora. Mais forte. E colocava dentro do arfoge. Arfoge. Você sabe o que é arfoge? De couro, né? Uhum. Eu sei. Um de cada lado. Um de cada lado, é. Colocava assim no meio da cela. Eu também sou da roça. Ah, meu Deus do céu. Era muito legal aquilo ali. Tem a gente também que fazia, assim, de um pano. Aí colocava aquele monte de bolsa no pano, que era pra colocar no meio da cela. Também. Bolsa de um lado, bolsa assim de um lado. Se você compra uma toalha de mesa, aqui você faz uma bolsa, aqui você faz outra, aqui você faz outra. E é bolsa, assim, é... É, é tipo uma foge, mas só que é de pano. De pano, então. Aqui chama picoar. Ah, é? É. Quando você pendura uma bolsa de cada lado, assim, é picoar. Oi, Tô. É, mas eu também conheço. Você também é da roça. Eu também andei na roça. Eu ando na roça. Por isso que eu gostei do Coração Valente, por causa disso. Porque é uma roça. Então explica pro povo o que é Coração Valente, vai, Alexandre. O povo não sabe o que é isso, não. O povo... É uma terra. Uma terra. É uma terra que o povo invadir. Mas não vai ser dado. Vai ser... Quem estiver morando lá dentro, a moça falou que quem estiver morando lá dentro vai pagar. Pelaquela terra. Não vai ser dado. Vai... Eles estão vendo quanto... Opa. Oi. O Sandrine é importante. Deixa eu... Bom, tu tava falando. É uma terra que o povo... Então, que não vai ser dado. A moça tá vendo. A tia lá tá vendo. Quanto que o dono vai querer. Na terra. Uhum. E aí cada um vai pagar um pouco. E aí cada um vai pagar um pouco. Vai ter que pagar. Então, mas e daí? Você quer morar lá? Ah. Ah. Eu quero, assim, que assim, eu não posso sair daqui também. Uhum. Eu fico lá e cá, lá e cá. Pô, a Aeternite não vai ter uma casa na cidade e outra no campo. Nossa. Nossa. Nossa, que chique, Alexandre. Não, lá por enquanto a gente tá fazendo um barraco. Vocês estão fazendo. Já cobriu ou não? Já cobriu. Aí falta... O Aeternite, lógico. Uhum. O Aeternite. Mas só que tem gente que já tá fazendo de avenaria. Uhum. Mas eu não, eu já fiz o barraco. Você vai botar parede de madeirite. De madeirite. A gente já colocou, só falta três. Uhum. Só falta três madeirites pra terminar. Uhum. E hoje caiu do céu, o dinheiro foi acabando. Então, aí... E também a gente vai fazer um piso grosso, porque não tem quem aguente a areia. Uhum. É muita terra. É areia ou terra? É terra. E a gente mandou passar a máquina. Nossa. É muito pouco. Então é solta a terra, né? A terra tá solta. Aí a gente vai fazer um cimentão grosso. Entendi. E aí, depois um dia, né? Uhum. Você vai me convidar pra gente... Eu vou convidar você pra gente... Eu quero ir lá, é. É. Vou chamar o João, eu vou me pegar aqui, tá vendo? Tá. Eu vou esperar fazer só o banheiro, porque lá não tem banheiro. Daí a gente vai ter que fazer rapidinho o banheiro. Mas eu vou fazer de coisa assim também. O que que é coisa assim também? De madeirite. Madeirite. Mas banheira vai ser fora? Vai ser fora, é. É. É bom. Assim, de junto da porta da... Sei. Assim, de junto da banheira. Igual antigamente, né? Uhum. É. Falar nisso, como que era o banheiro lá na sua casa na Bahia, Alexandre? Na Bahia não tinha banheiro. Não? Não. Você morava na roça, não? Não. Só tinha assim, que a gente fazia de pindoba pra tomar banho. Mas fazer as necessidades, ia fazer no mato. Qualquer lugar. Qualquer lugar no mato. E aí, eu sempre pergunto isso aí pro povo da roça, né? Uhum. Às vezes limpava com o que? Não. Às vezes com jornal. Ou então com folha. De pindoba não, porque era muito fininha, né? De pindoba não, porque era muito fina. Folha. Folha mesmo. Que horror, menino, naquele tempo. Ah, gente. Escuta, mas aí o banheiro de pindoba pra tomar banho é só pra não aparecer... Ficar sem roupa, né? Aham, só pra os vizinhos, os outros, que passassem na estrada, não visse a gente pelada. Tá certo. Mas a gente dava um jeito, fazia de pindoba o banheiro. E sabão era comprado? E sabão era de... Comprado sabão de massa. O que é sabão de massa? Depois foi quem comprou. Um sabão que a gente comprava. Lá na Bahia vendia um sabão azul. Um sabãozinho azul. Mas ele era uma passa? Não, sabão de pedra. E você chamava sabão de massa? É. Aham. Você vai fazer os dois? Vou. Um só não dá, não. Um só dá pra... Ah, um só é muito pouquinho. Tá bom, então passa. É, depois vai ficar um aí sobrante. É que eu esqueço que você não gosta de coisa... Não, eu não quero nada, é você que manda. Aqui na sua casa é você que manda, Sandrina. Então, esse sabão azul que você tava falando, que jeito que ele é? Ele é... Ele é uma pedra, igual esse sabão comum que a gente compra. Igual esse que a gente compra. Só que lá, ele era pintadinho de branco e azul. Aham. Não sei o que é que eles colocavam. A gente comprava ele. Acho que eu já vi, assim, também. Aham? Já vi pintadinho. Aham. Pintadinho de branco e azul. E o que é que eles colocavam pra fazer azul? Não sei. Então, na Bahia a gente não faz... Ah, porque é anil. Não tinha aquele negócio de anil? Ah, é? Vai ver que era o anil. Era o anil. É. É, agora que você lembrou bem. E a Alexandrina. É anil. Será que ainda vende anil? Olha, é capaz de achar, viu? Eu tenho uma patroa que ela chama anil de anil. Anil é pra brinquear roupa, não é? É. E se for forte, ela vai ficar azulzinha. Ok, agora você bota pra ferver. Agora põe pra cozinhar. E aí joga essa água fora, né? E joga essa água fora. Aí não precisa lavar. Só tirar essa água por causa do leite. Entendi. Mas então, você cozinha isso até ferver ou...? Não, até que amolecer. Ah, tem que amolecer? Tem que amolecer. Ah, entendeu? Então tem que ferver bem. Tem que cozinhar. Cozinhar ele. Cozinhar mesmo. Cozinhar mesmo, né? Uhum. Olha. A saudade da Bahia. É, hoje tá bem Bahia, hein? É, bem Bahiano, né? Fizemos suco de pão, agora picadinho de mamão. O fígado também é coisa da Bahia. O fígado também é coisa da Bahia? O fígado também é coisa da Bahia. A gente comia muito lá na Bahia. Fígado. Mas fígado de porco, de boi, de carneiro. De porco, de boi, de tudo. De tudo. Às vezes eu tava com vontade de comer. Eu ia... Olha, parece sagu, olha que bonito, ó. Será que não dá pra fazer isso aí? É, aí não. Você nunca fez? Será que não dá pra cozinhar isso? Claro, pode. Você que vai fazer isso aqui agora? Não sei, ué. Deve ser gostoso. Deve ser. Daí eu tinha muita vontade de comer isso aí. Porque na dona assim, a gente comia muito. Toda segunda-feira a gente comia fígado de boi. Ah, era dia de fígado? É, era dia de fígado. Será que era o dia que matava o boi? É, dia da feira. É dia da feira. Aham, dia da feira. Toda segunda-feira a gente comia fígado de boi. E o fígado de boi que é muito bom pra anemia, né? Pra... Uhum. O sangue. Tá, isso aí nós vamos falar no outro vídeo. É. Se não gasta agora. Nossa, olha que bonito. Se não você não fala de novo. Olha que bonito o sementinho. Eu vou te falar, essa semente deve ter alguma coisa boa. Deve ter, meu irmão. Pra falar pro povo da palpite, né? Aham. Eu não sei se isso aí não é bom pra verme, viu? Não, ele... Quando ele tá maduro, é? Então, mas por que que não verde? Talvez verde seja bom também. Verde a gente nunca tomou. Pera aí, pera aí. Então me dá um pouquinho que eu quero mastigar pra ver se é amargo. Vamos lá. Deixa eu ver. É amargo? É bom pra verme? Misericórdia. Bem amargo, né? Bem amargo. Bem amargo. Não, mas assim, a avó das meninas colocava o mamão maduro no sereno pra dormir de um dia pra outro em cima da telha. Fechado? Aberto mesmo. Aberto? Ela colocava aberto. E os passarinhos não vinham comer? Não. Porque ela colocava assim de noite pra amanhecer no sereno. Ah, entendi. E aí quando era de manhã ela dava com a semente, com tudo pra gente, pras meninas comer. Comia a polpa e a semente? E a polpa e a semente. Tinha que mastigar a semente, não tinha? Não, engolia inteiro. É? Eu já vi o contrário, que é bom mastigar porque aí sai esse saborzinho maravilhoso, amargo. Não, mas daqui é amarga demais, cara. Mas você não cuspiu, né? Hã? Não, não. Eu coloquei pouquinho. Eu coloquei bem pouquinho. Eu acho que é bom isso. É, mas nossa mãe do céu. Eu sou desconfiado que isso é bom. Amarga demais, cara. Ok, agora vamos nos temperos? Agora vamos nos temperos. Alexandrina, só pra não perder a mania, pode só falar que vai mais pressa. É verdade, né? É, aí você economiza gás. Também. Também que o gás tá caro, né? Tá quanto? Tá 80? Ah, uma vez que eu comprei tava 75. Tá muito caro o gás. Tá, vamos cozinhar na lenda. Bom, o que você botou aí? Meia cebola? Só cebola, gente. Tá economizando cebola, gente? Não, eu vou pôr mais. Ah, bom. Eu vou pôr mais cebola. E na Bahia você botava outros temperos ou era esses mesmo? Não, só esses aqui mesmo. Cebola, tomate e esse aqui. Só que às vezes quando não tinha, eu colocava o tomatinho. Quando não tinha esse tomate, eu colocava o tomatinho. Aquele tomatinho é um pouquinho mais ácido, né? É, mas ele é muito gostoso. E ele, parece que a massa dele é mais solta, né? Sim, é mais solta, é mais líquida. Aham, ele é mais solta. Agora... O mamão será que tá pronto já? Não. Tá não? O mamão demora, gente. Demora? Demora. E uma vez que eu fui fazer esse mamão, mostrar pra turma, eu não cozinhei não. Sério? Eu já refoguei ele direto, né? Ah, não, eu não cozinho assim. Você gosta que ele fique mole antes de você fazer? É, mole antes dele fazer. Olha, ele não tá nem começando a ficar mole. Não? Bom, então vamos dar um tempo esperar, né? É, dar um tempo esperar. Daqui a pouco já acabou de tirar, porque daí a gente vai temperar e ele vai cozinhar com... Então tem que cozinhar mesmo. É, tem que cozinhar mesmo, ó. Olha aí, ó. Deixa eu ver um pedaço, como que é isso aí. Deixa eu ver. Olha aí. Ah, ele tá um pouquinho rígido aí, né? Aham. Onde é que eu vou deixar esse celular aqui? Vai, deixa aí. Vai trabalhar, Valdemir. Vai trabalhar. Vai, hein? Só precisar tomar isso. Vai trabalhar, Valdemir. Vai trabalhar. Vai buscar a dívida pra mim, Valdemir. Pra mim não. A nois. A nois. Já dá pra tirar e temperar agora, ó. Oba. Ui, tá quente. Queimei meus dedinhos aí. Deixa eu ver que mole que é isso. Come aí pra você ver. Não, mas aí ele ainda vai cozinhar ainda, viu? Hum, agora tá bom. Agora tá bom de tirar. Eu gosto assim. Ah, você gosta assim? Não, eu gosto. Engaçado tá com gosto de batata doce, não tá? Mas ele fica com esse sabor mesmo? Fica com gosto de batata doce. Ele é meio doce, parece. Eu vou pôr um pouquinho de água pra, é bem, pra adiantar. Porque depois que... Pra que essa água? Pra pôr nele depois pra fazer um calzinho. Ah, porque essa água outra se joga fora porque ela é amarga, né? É água assim. Eu jogo fora. Cadê a peneira? Ah, tá aqui. Já usou a peneira hoje. Você vai passar no... Eu vou escorrer ele aqui. pra não ficar caindo. É. Eu já fiz o nosso... Ok. Peraí, não é assim. Ah, bom! Não é assim, Alexandrina? Primeiro acende o fogo, coloca... É, Alexandrina. Coloca a banha. E eu vou pôr banha de porco. Muito bem. E na Bahia também a gente fazia com banha de porco. Porque aí dá um saborzinho, né? É. Alexandrina, eu tô achando que vai ficar muito gostoso isso. Vai, Chico. Isso aqui é muito gostoso. Com esse temperinho todo. Isso aqui até as meninas adoravam. Isso aqui é comida que se não tiver carne, isso aqui substitui a carne. É porque o baiano tem mania de carne também, né? Alexandrina, você sabe o que eu tô reparando hoje no supermercado? O supermercado hoje é segunda-feira, né? É. Tava tudo vazio. Até tinha vaga no estacionamento. Tudo legal. Olha o cheirinho. O único lugar que tinha lucrofila, na carne. Na carne. Gente, acima tinha umas 10 pessoas na carne. É, o povo tem mania de comer muita carne. É, não é só baiano, não. Nossa. Olha aqui, ó. Já tá moreninha. Tomate. Tomate. Olha. Nossa. Hum, tô ficando com fome. Não é? Tá abrindo meu apetite. Hum, seu apetite. Olha aqui, ó. Coloral. Coloral. Comer do rei. Comer do rei não, tempero baiano. Tempero baiano. Ó, tempero baiano. Sal. Não vou pôr muito, porque... Sal com o ar. Sal com o ar. Pode salgar. Não vai pôr muito pra não envelhecer rápido. É, não pode não. Vai envelhecer aos poucos. É. Envelhece. Agora, cointo e cebolinha. Cointo e cebolinha. Cointo e cebolinha. Olha, olha, olha. O estranho é que você não pediu pimentão, né? Não, porque isso aqui a gente não coloca pimentão, não. Na Bahia não, né? Não. Olha isso aqui mesmo. E agora você já pode pôr ele. Parece chuchu, né? Parece chuchu, é isso mesmo. Parece chuchu, ó. Eu falei, eu vou abrir, mas ele tem mais cara de chuchu. É, tem mais cara de chuchu. Mas ele não tem gosto de chuchu. Não. Alessandra, eu não acho que você vai pôr mais sal aí, viu? Eu vou ver. Esse é mamão verde. Olha, olha. A cara dela. É. A felicidade. Olha a cara de felicidade. Vou ver. Tá gostoso? Mas tá precisando de um pouquinho de sal. Eu achei que tava mesmo. Mas, olha. Você tá muito medrosa no sal. Não. É porque eu não quero ficar velha. Tu tá precisando de se apaixonar, Alexandrina. Quem se apaixona quer errar no sal. Credo. Eu fico meio linda. Apaixonar por quem? Ué, pode ser até por você mesma. Quando você olha no espelho de manhã, fala, uau, quem é essa baiana aí? Uau, quem é essa baiana bonita? Olha aqui. Olha aqui. Olha, olha, olha. Olha como tá bonito. Eu olho. Deixa eu tirar. Hum, tá lindo. E o cheiro? Olha, tá até cheirando. Gente, parece que tem carne. É, então. Engraçado. Agora tu põe num prate... Ah, por isso que tu tem que botar água, porque ele tem que cozinhar mais, né? Porque ele tem que cozinhar mais, né? É. Ficou uns 10 minutos aí. Uhum, tem que cozinhar mais. Pra você... Ele começa ficar meio transparente, é isso? Uhum. Tá. É. Então, quem quiser molinho, espera ficar transparente. Quem não quiser, faz que nem o Chico Abelha. Pois é. Come duro e cru. É uma levinha, cara. Mas é só duas colherinhas, viu, Alexandrinha? Só pra eu falar pras pessoas. Hum. Vou até cantar. Não, não. Um, duas colherinhas pequenas. Ah, tá. Já foi, já foi. Olha. Olha o caldinho. Olha. É uma delícia isso aqui. Tu pôs mais água aí, não? Pôs mais um pouquinho. E nem me chamou pra mostrar, né? Ah, é mesmo, né? É. Eu que tenho que correr atrás. Você já comeu, Chico? Não, não comi. Eu quero que... Ah, tá. Você quer que eu filme, né? Você vai ter que filmar. Você fica aqui. Isso. Fica olhando aí na crâmaras. Na crâmaras. Olha lá, pessoal. Oh. Como que chama isso aí? Picadinho de mamão? Picadinho de mamão. Não é aqui, é? Não, não é com você, não. Não. Picadinho de mamão. Picadinho de mamão. Então, Alexandrinha falou que ele tem que ficar... Um pouquinho mais transparente, um pouquinho mais mole. Mas acontece que eu gosto al dente. Então eu vou comer. Tá bom? Uma delícia. Uma delícia. Uma delícia. Muito gostosa. Não vai olhar na mão. Alexandrinha, aqui só falta um peixe. É. Amanhã você come peixe. Amanhã a gente vai comer peixe. É. Tá uma delícia, Alexandrinha. Parabéns. Obrigada. Então vocês não façam igual o Chico Abelha, porque uma vez eu fiz essa receita e eu não cozinhei antes. Eu peguei e piquei ele e já joguei pra refogar, assim, né? Não, amor. Aí ficou dez minutos refogando. Aham. Aí eu fiz uma comida que eu nem lembro o que que era. Mas olha, gente, eu acho que vale a pena. Cozinha ele durante uns quinze, vinte minutos. Joga fora a água. Não, ficou mais de meia hora cozinhando, né? É, mais de meia hora cozinhando. Mais de meia hora. Quase uns quarenta minutos cozinhando, joga fora a água. Aí vocês temperam. Por causa do leite, que um não tá verde e tem muito leite. Uma leitoninha tá bom. E ele vai ficar amargando se pôr com o leite. Ó. Entendeu? Nossa, tá dez. Dez! Muito bom. Dez! Eu vou comer esse resto aí agora. Come. Nossa, mas olha. Muito, 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 muito bom. A minha mãe também fazia com leite de licuri. Ah! Na Semana Santa ela fazia com leite de licuri. Deve ser uma delícia com leite de licuri. Olha, gente, aí cabe o leite de coco, hein? Cabe o leite de coco. Vamos pôr o leite de coco aqui? Tu tem? Tenho. Só não tenho azeite de dendê. E também podia... Como? Você tá sem azeite de dendê? Uma casa baiana sem azeite de dendê? Você vê, cara? Como é isso? Você vê? O Númiro trabalhando. Uma baiana sem azeite de dendê? Sem azeite de dendê. Tá esquisito. A hora de entender o negócio aqui é que é a casa vinha, nunca era tão valente. Ah! Deixa eu pôr um pouquinho. Vai me dar o gosto, viu, gente? Vai. Pode estar fazendo em casa. Então depois eu vou experimentar, não? É. Depois você experimenta. Tu vai botar tudo? Não. Só um pouco. Só um pouco pra dar pra dar pra fazer outra receita. É, pra dar pra fazer outra receita. Eu vou fazer arroz doce. Olha cá. A cara nem mudou, né? Mudou um pouco, sim. Aí, ó. Mudou. Aqui a minha mãe fazia com leite de licurinha. O leite de licurinha é muito diferente do leite de coco, assim? É a mesma coisa, mas o gosto é diferente. Sim. É. O gosto é diferente. É isso que eu quero. E quando você faz ele em casa, ainda mais diferente fica. Porque no... Acostuma que ali tem conservantes, né? É. E o leite de licurinha é puro. Sim. O leite de licurinha é puro, puro mesmo. Muito legal. É. Ah, então agora faltou jogar um camarão aí. É, não. Cadê o camarão, né, gente? Também. Minha mãe. Tá muito gostoso, Chico. Beleza. Bom, se já tava bom, o negócio deve tá melhor. Agora tá melhor. Deixa eu ver a textura dele. Eu gosto assim quando ele é meio durinho. É. Ele tem um sabor mesmo, né? Ele tem sabor. Tem sabor. O chuchu tem menos sabor que isso. É. Nossa, eu tô com fome. Eu vou fazer igual o homem da televisão. Não vou dar gosto ao cão, não. Não é nada mais. O chuchu, o homem tava fazendo churrasco. Saiu no chão. Ele pegou e comia. Bom, eu tô bem quieto aqui, não vou falar nada. Ela limpa as panelas, limpa o liquidificador, não sei o que. Quando a comida cai no chão, ela não lava, pelo amor de Deus. E ninguém ainda fala, não vou fazer o gosto ao cão? Não vou fazer gosto ao cão. Você comeu porque o cão caiu no chão. Ah, gosto ao cão. Ah, tá, entendi. É, mas o gosto, o cão não vai comer da minha comida. Tá bom. E a Sandina, vamos dar os abraços? Ela não vai dar, vai fazer. Não, nós vamos dar o abraço agora. Ah, tá, então vamos. Depois que nós vamos ver o figo. Ah, beleza, vamos. Vá com o caso, vocês vão adorar. Já tá bom. Beleza? O que eu chego aqui, que o Walter me levantou, é um pacote. Um pacote de abraço? Uhum. Lê o seu, depois você lê o seu. Não, primeiro é o seu. Ah, tá. Vamos ler esse daqui, depois a gente volta pra cá. E por que que tem que começar aqui? Porque tá tudo errado, tudo atrapalhado. Aí o Toshiba, ele anotou aqui. Tá bom. A receita. Legal. O negócio que ele queria explicar pra vocês. Sim, senhora. Pessoal, hoje nós fizemos o picadinho de mamão, que olha, pra mim ficou muito melhor do que eu imaginei, porque a gente pensa, mamão verde, vai ter gosto de quê, né? De quê, né? Mas bem temperado, fica uma delícia. É, eu já tinha feito e o da Alexandrina, lógico, ficou dez vezes melhor que o meu, né? Ha, 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 ha. É, olha, faça na sua casa, gente, porque é muito interessante o sabor que fica. E aí no fim da receita a gente inventou, ela inventou de botar... Um pouquinho de leite de coco. Que ela botava licuri antes, né? É, a minha mãe colocava leite de licuri. É. Mas como a gente não acha licuri aqui, né? Uhum. E eu coloquei leite de coco. Então sigam a receita do jeito que ela fez, porque vale a pena cozinhar, né? Fica macio, fica saboroso e parece que alimenta, sabe? Alimenta. Porque parece mamão. Se não tiver carne, você faz isso aí só e come. Que nem uma verdura. Você come isso aí só. Você falou que a sua mãe fazia na Semana Santa, né? A minha mãe fazia na Sexta-feira da Paixão. Então, porque não podia comer carne. Porque não podia comer carne, daí ela fazia. Não tinha outros legumes, o que tinha era mamão verde. Legal. E ela ia fazer mamão verde. Até ela rebolava, pra ficar aquele tipo um purê. E fica gostoso também. E como que? Com a mão? Não. Ela tinha um rebolo, que eu não sei... Ele é feito de prego. Sei. E aí ela colocava lá e rebolava. E é dois negócios assim que... Não. Ele é redondinho e faz o prego. E enche de prego assim. Ah, o rebolo é negócio de... É, e madeira. Aí ela rebolava aquilo ali. Ela colocava lá e rebolava. Ah, ela colocava dentro da panela. Dentro da panela e rebolava. Cheio de prego e rebolava. Mas, Sandrinha, a gente podia ter pensado nesse feito, né? Já pensou? Aonde que acha um rebolo? Não sei. O Valdomiro fazia e tal. Qualquer dia a gente vai fazer. Porque naquele tempo a gente comia feijão... Não comia feijão assim inteiro. A gente comia feijão rebolado. 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 Aí, gente, olha só. A Alexandrinha tirando do fundo do baú. Do baú. Cada dia eu lembro uma coisa da minha mãe. Bom, então nós depois do mamão rebolado... Nós vamos para os abraços bem bolados. Vamos dar os primeiros seus? É, vamos. Marisa de São Bernardo do Campo. Um abraço. Um abraço, Marisa. E esse aqui é Terezinha e Satoshi. Um abraço, Terezinha e Satoshi. De São José dos Campos. São José dos Campos, é. Terezinha e Satoshi, muito obrigado que vocês trouxeram o melão de São Caetano e o caramuela. E a batata. E a batata, a abóbora, a cor de abóbora. E a sementinha lá. E a sementinha lá. Eu não sei do que que é. A sementinha. A sementinha do que que é. Deixa eu ver. Busca lá a sementinha. A sementinha lá. Ah, é do melão de São Caetano. Oh, obrigado. Obrigado, Satoshi e Terezinha. Eu vou plantar lá na minha horta, viu? É, quero sentar para a minha horta. Muito obrigado. E amanhã a gente vai tentar fazer a receita desse... Do peixe. Do peixe. E desse aqui. Do melão de São Caetano. Porque eu vou pesquisar na internet para que serve. Porque eu vi que ele serve para várias coisas. É muito bom para a saúde. Entre elas é bom para o câncer, né? Aham. Nossa. Espera aí. É bom para câncer, Satoshi. Nossa. Você devia comer. Eu não tenho câncer. Para prevenir. Ah, tá bom. Tá bom. Bom, continuando os abraços. Fabiana de Vitória do Espírito Santo. Um abraço. Um abraço. Luiz e Rita do Bar em São José dos Campos do Bolinho Caipira que é muito bom. Um abraço. Ele vai virando para cá agora? Já acabou aqui? Aqui já. Eu... Nossa, eu acho que é. Fernanda de Salto de Itu. Um abraço. Um abraço. Renata e Fred de... Sallesópolis. Um abraço. Teresápolis... Não. Ah, de Teresópolis. Ah, não. Renata e Fred de Teresópolis. Um abraço. Desculpa aí, meu. Eleito do Valdomiro. Ah, já de novo. Simone do Rio Grande do Sul e o João, que é marido dela. Um abraço. O Leonardo de Novo Horizonte, Ceará. Um abraço. Um abraço. Eleito do Valdomiro, gente. Não sei se tá certo. Tá certo. Júlio Venâncio Soares do Rio de Janeiro. Um abraço. Um abraço. É... Idalina... Ai, isso aqui não dá. Isso aqui vai ter que pedir pro Valdomiro. Idalina? É? Não dá pra eu saber o que que é. Acabou. Acabou? Eu acho que acabou. Acho que sim. É. Gente, não, então agora é os meus. É. Os seus. Mas não tem ainda os meus. Não, mas depois você... Ah, tá bom. Aqueles que você manda pra Bahia... Pro Japão. Pra Ana Padovânia, pra aquela turma lá, né? Aham. Esse aqui agora. Esse aqui. Bom, agora os abraços que é a minha super secretária. Muito obrigado, Adriana. É. Anotou. É... Diego de Bataiporã, Bahia. Um abraço, Luiz. Fátima e José Luiz de São Paulo. Maria Cristina de Teresina, Piauí. Tânia e Agnes de Maceió, Alagoas. É... Décio do Amapá. Um abraço. Fernando Araújo de Goiânia, Goiás. Um abraço. Elaine Cristina e Leonardo Gonçalves de Campos do Jordão. Um abraço. Simone e João de Tramandaí. Um abraço. Tramandaí, Rio Grande do Sul. É... Donodília de Brasília. Um abraço. A Soninha de Uberaba. Um abraço. O Tom Nagasaki, a Cristiane Nagasaki, a Celina... Karekama e Nego Pirangueira do Japão. Um abraço. Eu acho que a gente já mandou, viu? Um abraço pra vocês, mas foi de novo lá. É... Glauci Montelli de Santana de Parnaíba, São Paulo. Um abraço. Renata Pires e Cauê Aires de Palmas Tocatins. Um abraço. Um abraço. João Marques de Camasari, Bahia. Um abraço. Luzia, mais conhecida como Zinha de Santa Luzia, Paraíba. Um abraço. Um abraço. Agora você pode falar aqueles abraços lá, Alexandrina, que você manda pra tudo. Um abraço pro Danilo e o Léo, que foi aniversário do Léo a semana passada. Um abraço, Léo. E a mãe dele, do Léo. Um abraço. Um abraço, Danilo e Léo. Um abraço pra Dona Nadir e a Lívia. Um abraço. Um abraço pra Dona Adelaide, que me ligou a semana passada. Ela disse que sente muita saudade de nós, Chico, dos nossos vídeos, que você não tava vindo. Um abraço pra Dona Adelaide. Um abraço pra Ana Padovani, que já me ligou hoje de manhã. Um abraço. Boa, Ana, você tem que vir aqui antes de ir pra Portugal, hein? Um abraço. É mesmo, Ana. A gente tá cobrando de você. Um abraço. E um abraço pro João Gabriel, que disse que vem aqui na sexta-feira, né, João? É, um abraço, João Gabriel. E a sua mãe. A gente tá esperando vocês. Tô feliz da vida, porque vocês vão vir. Um abraço. E que Deus abençoe a viagem de vocês vindo de lá pra cá. Acabou? Acabou. Depois tem mais, né? Depois tem mais, né? É, depois tem mais. Gente, muito obrigado por nos assistir. Vocês me desculpem, eu não consigo responder a todo mundo. Eu não consigo mais atender telefone. Se vocês quiserem mandar mensagem pra mim, manda no WhatsApp por escrito ou e-mail. Que é o jeito mais fácil de eu ler. Eu ainda consigo ler e responder na hora que dá, tá bom? Gente, muito obrigado de coração pela força que vocês nos dão, os vídeos que vocês assistem. Obrigado, Alexandre. Obrigado, tchau, gente. Foi tudo que você falou. Um abraço, Adriana. Adriana, um abraço. Um abraço, Adriana. A gente tá esperando vocês também. É, tudo bem? Vai criar de voar, né? Eu fico bem, né, né? Tchau. Tivemos saudade das músicas. Das músicas, né? É, é do pior. Você não quer cantar uma música pra nós? É, eu não sei. Canta a música do Acetamento lá, né? Canta. Canta, 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 canta. Não, é do que é que é. Da formiga, vai. Como que é? É, pisa ligeiro, pisa ligeiro. Quem não pode com a formiga não assanha o formigueiro. E lá do Coração Valente. Quero você ver agora? Eu vou lá toda semana pro Coração Valente. Vai mudar pra uma casa nova já já. Ah, um rato novo. Ah, um rato novo. Ah, um rato novo. Ah, um rato novo. É, 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 é isso aí. Ah, um rato novo.